Bom dia meus amigos que acompanham esse canal. Obrigado a todos pelo carinho. Hoje eu vou começar o cultivo de hortaliça aqui na chácara. Ontem eu tinha preparado bastante vasos e hoje eu trouxe algumas mudas para estar plantando. Trouxe cebolinha gigante, essa fica com as folhas bem grossas. Trouxe da cebolinha comum, trouxe também algumas mudas de alho japonês. Para preencher o vaso com a terra não tem segredo nenhum. Você precisa de um vaso com furos para a drenagem da água. Aí você vai escolher uma terra bem soltinha, uma terra que tem facilidade da água penetrar. Se você não tiver essa terra solta, tem lugares aí que só tem aquela terra argilosa. Uma terra que vira aquele barro, aí quando a terra seca um pouquinho ela endurece bastante. Então aquela terra não é boa para hortaliça. Aí se você só tiver essa terra argilosa, você vai estar adicionando areia à sua terra até ela ficar solta igual essa aqui. As hortaliças têm as raízes bem fininhas. Então quanto mais uma terra mais solta, as raízes vão crescer mais e a hortaliça vai ficar maior. Ela vai ter mais facilidade para buscar nutrientes na terra. Então aqui na chácara eu já encontrei uma terra bem adequada para plantar hortaliça. É uma terra que é rica em matéria orgânica. Você pode perceber que ela está bem pretinha e é uma terra que tem muita areia nela. Então é uma terra bem solta. Então você fez os furos aí no seu vaso que você deseja plantar a sua hortaliça ou a sua frutica. Agora é só estar adicionando a terra. Esses aqui são vasos de 25 litros, mas você pode plantar em vasos bem pequenos que vai produzir. Um pé de alface mesmo, para ele ficar bem grandão, eu recomendo um vaso a partir de 3 litros de terra. Mas se você plantar em vasos mais pequenos, a partir de 1 litro, 2 litros, também ele vai produzir. Mas eu recomendo o vaso maior a partir de 3 litros, para o pé de alface ficar bem maior, né? Ficar aquele pé de alface grande. Então você preencheu o seu vaso com a terra, agora chegou a hora de plantar. Vamos começar aqui pela cebola gigante. O certo aqui agora seria fazer uma adubação nessa terra. Você poderia usar esterco bem curtido, adubo de composteira. Qualquer um adubo aí que você tenha mais acesso, humus de minhoca. Mas como aqui na chácara eu não estou tendo adubo orgânico, eu fiz umas 3 composteiras. Tem umas que já estão começando a transformar matéria orgânica em matéria inorgânica. Daqui a um dia eu já posso estar usando aquele adubo. Só que eu fui em um local aqui e peguei uma terra que vocês podem perceber que ela já está bem rica em matéria orgânica. Então é uma terra que já tem bastante nutriente. Então eu vou plantar sem fazer adubação. E quando os meus adubos ficarem prontos, eu faço adubação nos meus vasos. As cebolinhas, elas vão saindo novas mudas e vão agarrando uma aqui na outra. Vão ficando essa espécie de moita. Então quando você for replantar, vocês vão separar, mantendo a raiz. Só ir separando. Eu gosto de plantar ela de duas mudas, mas você pode plantar de uma também, ou de três ou mais. Geralmente elas vão sair mudas rapidinho, vão virar aquela moita de novo. Aí quando a moita estiver muito cheia, você pode replantar ela novamente. É bem simples, é só colocar aqui na terra mesmo. Se as raízes dela estiverem muito grandes, vocês podem cortar um pouco. Já plantei a cebolinha. Mantei o alho japonês também. Agora eu tenho que fazer uma bela rega. Isso é muito importante. Quando plantar qualquer muda, sempre é bom fazer uma bela rega inicial. Aí depois eu vou estar semeando algumas sementes de alface. E outras hortaliças para estar plantando nos outros rasos. Olha aí, nossos vasos estão começando a ganhar um verde. Ontem eu fui ali em cima pegar umas terras para colocar nos vasos. Aí eu vi que tinha um cacho de banana amadurecendo. Cacho de banana prata. Aí hoje eu vou lá cortar ele. Quando eu comprei a chacra aqui, já tinha alguns pés de banana dentro do mato. Aí eu preservei eles. Então vamos lá. Os amigos estão aqui hoje. Aqui são as mudas novas que eu plantei. Laguinho dos passarinhos. Daqui a pouco eu tenho que limpar. Tirar essa água velha. Vou pôr uma água nova aqui para eles. Olha que bacana os pés de fruta do sabiá. Começando a produzir flores, frutos. Então daqui a pouco eu venho trocar a água. Vou vir também molhar o girassol da Júlia. Vamos voltar lá para o caminho das bananeiras. Hoje eu tenho que fazer uma rega aqui nas pitaias também. Ontem não deu tempo de regar. Depois eu vou ter que fazer outra amarração de condução nelas. Elas crescem bem rápido. Eu já tinha feito uma amarração. Tenho que fazer outra. E aí Vamos lá. As minhas mudas de banana. Estão todas pegadas. A galerinha lembra que eu tinha feito um vídeo e plantado algumas sementes de abóbora? Só que a água da chácara secou. E eu não tinha cisterna ainda. Então elas nasceram. Mas acabou morrendo por falta de água. Só que restou um pé ainda. Esse pé que eu tinha plantado mais perto do rio. Olha, restou esse pé. Ele está com flor macho. Não estou vendo flor fêmea ainda. Mas tem bastante flor macho. Apesar da falta de água, está bonito. Esse pézinho de tomate. A mudinha estava junto com o mesmo vaso que essa muda de banana. Aí eu plantei a muda de banana aqui. Deixei a mudinha de tomate que estava no mesmo vaso. E aí ele saiu bastante tomate. Está produzindo muitos. Eu já tirei alguns. Esse tomate é uma delícia. Onde você olhar aqui. Vocês vão ver. Muito tomate. Ele produz muito. Muito mesmo. Agora eu vou aqui no rancho pegar um facão. Para cortarmos o caixa de banana. Ele está ali naquele pedaço de brejo. Ali está cheio de mato. Olha o feijão do meu sogro. Vamos lá ver como que está. Está bonito. Apesar de estarmos na seca. O feijão dele ainda vai produzir. Algum feijão. Esse milho aqui. Ele colheu aqui na chácara. Está deixando secar para plantar de novo. Peguei uma foice. Vamos lá cortar o nosso cacho de banana. Essa parte aqui está bem chuja. bem cheia de mato. Então temos que ter bastante cuidado. Tinha amadurecido. Tinha amadurecido um cacho ali embaixo também. Eu deixei para os pássaros. Ele está comendo. Esse aqui eu vou levar ele para as meninas. Dá uma olhadinha aqui no chão. Ali é um cacho de banana prata. Vamos cortar ele. Olha, quando for cortar o cacho de banana com o pé for muito alto. É bom vocês utilizar uma foice. Que tem o cabo maior. Aí vocês vão e cortam um pouquinho em cima. Não todo. Aí vocês puxam. E o cacho fica pendurado. Então não corre o risco do cacho de banana bater no chão. Quebrar as bananas. Olha. Olha que bacana. Banana prata orgânica. Colhido aqui na chácara. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.